A aprovação da lei antimanicomial no Brasil em 2001 forçou o país a lançar um olhar diferente sobre as pessoas com deficiência psicossocial. Se antes as clínicas e alas psiquiátricas eram consideradas o local adequado para o tratamento dessas pessoas, a nova lei veio mostrar a necessidade de se terminar com esses espaços de forma gradativa, mas apenas tirá-las do confinamento não era o suficiente. Há um desejo nesses indivíduos de serem como qualquer um de nós. A pessoa com deficiência psicossocial precisa ser estimulada a participar do mundo em que vive. E nesse aspecto o trabalho é sem dúvida um dos fatores de maior inclusão. Eu tenho amizades nesses que eu não tinha, porque antes eu não saía. Eu ficava só um ciclo vicioso. Agora eu não dependo tanto dos pais, né? Tenho dinheiro para comprar as coisas que eu gosto. É melhor aqui do que olhando televisão em casa ou quando a gente descreta na rua. Relatos como os de Linda, Bernardo e Rafael se multiplicam em Porto Alegre. Histórias que antes se resumiam ao isolamento e à frustração começam a ganhar um novo traçado. Vidas transformadas pelo trabalho é o que você vai ver no TVE Repórter de hoje. Quem sofre com a deficiência psicossocial costuma ficar à margem da sociedade. A doença crônica vai acompanhar o indivíduo para o resto da vida e afeta principalmente as relações psíquicas e sociais da pessoa. Na realidade nós não temos um transtorno leve ou grave. Você tem tipos de patologias, né? Então tipos de doenças mentais. Os graves normalmente são aqueles que o indivíduo apresenta quadros psicóticos. É por isso que ele se torna tão grave, porque o indivíduo sai da realidade. No país, a Associação Brasileira de Psiquiatria estima que mais de 23 milhões de pessoas sofram com algum tipo de doença mental. Só na rede de atenção à saúde mental de Porto Alegre, a média de atendimentos chega a 80 pessoas por mês. São pessoas que estão em crise psíquica, são pessoas que têm um transtorno mental e em algum momento não estão mais podendo ser atendidas só no centro, nas unidades básicas. Estão com risco de suicídio, estão com risco de se machucar. Então eles vêm para o CAD, Centro de Atenção Diária. Ao lado da medicação continuada, o acompanhamento feito por assistentes sociais, psicólogas e psiquiatras possibilita a melhora da qualidade de vida e da autoestima dos usuários do serviço. Quando isso acontece, o encaminhamento para o mercado de trabalho é o próximo passo. No trabalho, a gente vê o quanto faz diferença, muita diferença para eles terem um horário para sair de casa, um lugar para ir. É um organizador para esses sujeitos no laço social. Então a gente percebe que no início é difícil, mas ao mesmo tempo eles vão aos pouquinhos dando conta e depois de um tempo eles estão dentro daquele setor podendo contribuir, as pessoas aprendem com eles. A minha vida antes de começar a trabalhar era de desesperança. Eu achava que eu não podia ser capaz de conquistar as coisas por mim mesmo, que eu não seria capaz. Não sabia se eu ia ter um futuro definido. Bernardo tem 34 anos e frequenta o Centro de Atenção Psicossocial do bairro Cruzeiro. Problemas com bipolaridade e depressão apareceram em um diagnóstico tardio, já na fase adulta. Passo a passo, ele alcançou o equilíbrio para conseguir seu primeiro emprego como auxiliar administrativo em uma financeira. Depois que eu comecei a trabalhar, eu vi que as coisas eram possíveis, né? Tendo um pouco mais de fé, de auxílio. E hoje eu estou batalhando aí, né? Todo dia um aprendizado novo. Mas o jovem só entrou no mercado de trabalho formal, depois de passar por um programa inovador, considerado pioneiro em todo o país. O projeto Capacitar encaminha pessoas com deficiência psicossocial para cursos de qualificação profissional. O programa existe desde 2009 e é o resultado da união de várias organizações que trabalham na rede de atendimento à saúde mental de Porto Alegre, como o Capes Mental e o Geração Poa. No curso, que é oferecido pelo Senac Comunidade, o aluno tem a sua carteira de trabalho assinada logo no início, como jovem aprendiz. A gente trabalha com a bi-docência, que são dois professores em sala de aula. Enquanto um está ministrando uma aula, o outro pode estar auxiliando. E essa troca é feita, porque a pessoa com deficiência, ela requer uma atenção maior. Porque muitos dos nossos alunos não sabem ler nem escrever. Então, qual é a nossa metodologia? Muito trabalhar com lúdico. A gente utiliza até mesmo as turmas regulares, de pessoas que não têm deficiência, para criar jogos. E esses jogos são utilizados com as turmas de inclusão. Linda também foi encaminhada para o curso do Senac Comunidade pelo projeto Capacitar. Tímida, prefere não rotular sua deficiência. Diz apenas que tem dificuldades de se relacionar com as pessoas. Com a rotina do trabalho em um supermercado, o pensamento se abriu para um horizonte mais promissor. Fiquei mais, como eu vou dizer, mais social. Porque antes eu era antissocial. Eu fiquei vendo como é que era o mundo, como é que era o mundo do trabalho, como é que funcionava o mundo do trabalho. Eu me dei conta que o mundo não é só internação. A jovem frequenta centros de atenção psicossocial desde os 11 anos. Passou pelo serviço destinado a menores de idade e hoje está no CAPS Mental Centro. Os CAPS foram feitos e organizados para poder dar conta de uma crise psíquica mais grave. Quando essa pessoa melhora, toma sua medicação, faz acompanhamento, que tem um tempo de atendimento, pode retomar o seu atendimento ambulatorial. Em situações extremas, o portador de deficiência perde completamente o controle sobre sua vida. Coisas simples que qualquer pessoa normal faria passam a ser um grande desafio. Neste sentido, as oficinas do CAPS servem para devolver a autonomia do paciente. Nós temos oficinas de beleza, onde a pessoa ainda não está conseguindo fazer, então tem uma outra pessoa que corta a unha, que corta o cabelo, que diz, pô, toma um banho, tem que organizar a tua roupa, né? Então, assim, oficinas de beleza. Nós temos oficinas que são de expressão plástica, Então, o pessoal vai ali, tem um tema, conversa, desenha, e aí vai conversando sobre isso. Ah, eu desenhei uma casa, eu estou sem casa agora. Tu vai trabalhando com a expressão. Diferente de histórias como a de Linda e a de Bernardo, Patrícia tem uma vida social agitada, um pouco limitada pela sua deficiência, que compromete sua capacidade de aprendizagem, mas longe de ser outro caso de isolamento social. No mercado onde trabalha, tem o carinho dos clientes e a admiração dos colegas. No começo, ela tinha bastante dificuldade de entender as coisas, né? De compreender que certas funções ela não poderia exercer, ou que não poderiam estar em determinados setores. Hoje em dia, ela já compreende bem mais, ela já se preocupa mais em fazer a função dela, né? Se preocupa com o cliente, em atender direitinho, em fazer direitinho a função dela. Patrícia conta que o trabalho a ajudou a organizar a sua vida social. Minha vida era muito correria, era muita coisa sensata. Aí eu pensei assim com Deus, né? Aí eu pensei assim, vamos vir para cá, aqui para o Rio Sul, vamos vir para cá. Minha instalação é muito aqui, boa. Eu faço as coisas que eu quero. Antes, por ter sempre aquela coisa da família cercando e a atenção de todas as pessoas focadas nela e na rotina dela, eventualmente ela não tinha como perceber o valor da autonomia. Talvez seja isso também que nos condena às vezes a uma certa conformidade. Aí eu acho que isso foi importante para ela, porque trouxe para ela essa abertura. Ela agora tem um anseio de independência maior e uma vontade maior de conquistar espaços e conhecimentos que podem ser valiosos no futuro. Como linda, Patrícia também frequentou um dos cursos oferecidos pelo Senac Comunidade. Na retaguarda das políticas de inclusão está o trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. O órgão fiscaliza o preenchimento de cotas destinadas a pessoas com deficiência nas empresas. A lei é de 1991, mas foi apenas em 2008 que a pessoa com deficiência psicossocial ou cognitiva foi contemplada. De acordo com a legislação, empresas com mais de 100 funcionários devem destinar parte das vagas a pessoas com deficiência. Os direitos trabalhistas são basicamente os mesmos de todo trabalhador. O que diferencia é a necessidade de acessibilidade como a própria organização do trabalho diferenciada, seja em jornada de trabalho, seja em uma série de situações, tanto para pessoas com deficiência intelectual como psicossocial. A pessoa com deficiência só pode ser despedida sem justa causa. Ou em contratos de tempo determinado de mais de 90 dias, se antes for contratada outra pessoa com deficiência. Contudo, é necessário que o empregador faça as adaptações arquitetônicas e operacionais necessárias e tenha bom senso na hora de preencher as cotas. Somos auditores fiscais, que todos os dias estamos com as empresas fiscalizando as cotas. O que a gente mais ouve das empresas é que não conseguem cumprir a determinação legal de ter um percentual de empregados com deficiência por ausência de candidatos com deficiência qualificados. Projetos como capacitar também ajudam a atender esta demanda. Um trabalho de aproximação que beneficia os pacientes e quem passa a conviver com eles. Muitas vezes também não só muda eles, como muda aqueles sujeitos da empresa. Nós, profissionais que temos acompanhado eles nas empresas e temos muitos parceiros, as empresas, os colegas dizem eu acho que ele aprendeu conosco, mas a gente aprendeu mais com eles ainda. porque é na relação com a diferença que os dois lados crescem. No próximo bloco, o processo de adaptação das empresas para receber pessoas com deficiência psicossocial e experiências de geração de renda solidária que se transformam em oportunidades de aprendizado e superação. Não é somente no mercado de trabalho formal que a pessoa com deficiência pode desenvolver suas aptidões. Na zona leste da capital, uma iniciativa da prefeitura oferece oficinas terapêuticas e de geração de renda solidária. É o caso do serigrafista Rafael, que tem esquizofrenia. Aos 51 anos, ele nunca trabalhou com carteira assinada. A renda para viver vem de dois benefícios do governo. O complemento de quase 300 reais por mês vem do geração POA. E a renda que eu tenho aqui é lucro. Para mim é uma extra, né? Que eu posso contar para o que eu quiser. Ao menos três vezes na semana, Rafael participa de oficinas de serigrafia. No passo a passo da produção artesanal, descobriu uma rotina que faz bem a cabeça. Todo mundo ajuda no que pode. O processo é meticuloso e envolve etapas de desenho, gravação na mesa de luz e impressão com auxílio de tintas. No Geração POA, o trabalho do grupo de serigrafia é capaz de produzir em apenas três horas até 200 sacolas pequenas a partir de restos de tecido. Depois, cada uma delas é vendida a cinco reais e o lucro total da venda é dividido igualmente entre eles. O produto final tem destino certo nas prateleiras e gôndolas de lojinhas populares, feiras, seminários e congressos. Ver uma pessoa comprando um produto nosso, a gente se sente orgulhoso. Foi a nossa equipe que fez. Orgulho que vem de pequenas vitórias cotidianas. Afinal de contas, esquizofrenia é um dos transtornos mentais mais graves. Rafael demorou para aceitar o diagnóstico. Começou o tratamento ainda jovem, mas parou por quase 10 anos. A doença se manifestou na transição da adolescência para a juventude. A sequela da esquizofrenia é a dificuldade da interação social. Então, aquele indivíduo que fica no cantinho e que a família, muitas vezes, o preconceito acaba nem levando para as reuniões de família. Então, ele é uma pessoa excluída. A sociedade é muito danosa nisso. Ela também não quer saber. Deixa ela lá quietinha. Ela não é uma doença. O grande vilão em casos de esquizofrenia é o diagnóstico tardio. Na nossa sociedade também, até em outras sociedades, a história da adolescência fica muito aquela... Ah, isso é coisa do adolescente. Ah, aprontou isso, mas não. Mas isso é coisa de gurizada, né? Isso passa. E com isso, muitas vezes, vai se protelando o início desse atendimento. Então, quando você colhe a história clínica junto com o familiar, com o paciente, claro que a gente detecta que isso já começou antes, bem antes. Porque, às vezes, o paciente chega para nós com 18, 20 anos e ele está doente desde os seus 15. Então, já são muitos anos de doença mental. Mas no caso de Rafael, que descobriu na serigrafia um conforto terapêutico, as sequelas da doença parecem se amenizar com o tempo. Ah, me deixou me sentir mais autônomo, mais capaz, mais seguro de mim. Também tem aquela descontração da amizade. Tem o convívio. Não fica em casa de bobeira. Fora do setor público, iniciativas de empresas privadas que buscam a inclusão de pessoas com deficiência psicossocial também despontam no mercado de trabalho. Esta empresa de Porto Alegre, que presta serviços na área de petróleo, implantou um sistema de seleção desenvolvido especialmente para deficientes, Com o auxílio de uma consultoria especializada, a empresa os contrata como aprendizes. Todos passam por um período de treinamento em áreas onde suas aptidões e deficiências receberão um cuidado específico. A contratação efetiva depende da adaptação do aprendiz. Eu faço montagens, eu desmonto, eu pego o chá de pedra, às vezes grande e às vezes pequena, para tirar os pegos, para depois limpar o computador e tirar o dentro de o vestuadorzinho, as maquininhas, quando que está sujo, para depois limpar. Vitor tem 18 anos e é autista. Chegou na empresa para desempenhar um cargo, mas mudou de área depois que o monitor responsável por acompanhá-lo percebeu que suas aptidões seriam melhor aproveitadas em uma função diferente. Comecei a largar uns notebooks para ele mesmo fazendo, ensinando ele, apresentando as peças, como se desmonta, os parafusos, o que era cada componente. Daí ele começou a mostrar interesse, a gostar da função. Tanto que às vezes ele chegar e perguntar, tá, tem um notebook para desmontar? Como o Vitor, Laura também mudou de função dentro da empresa até se adaptar ao trabalho de recepcionista. Aos 23 anos, este é seu primeiro emprego. Por causa da síndrome de Williams, a jovem tem dificuldades de aprendizado e de relacionamento. O contato diário com inúmeras pessoas na recepção da empresa tem ajudado Laura a temperar o seu humor. Me sopraram aí que às vezes estou um pouco brava, isso é verdade? É, verdade, sim. E me dizem, o trabalho ajuda a controlar um pouco o teu humor, ajuda a te manter mais alegre? Me mantém mais ocupada do que me preocupar com as outras coisas lá da rua, né? Então, eu prefiro ter bastante coisa para fazer do que me ocupar com outras coisas. Eu gosto de atender o telefone, lançar passagens, passar ligações para as pessoas do setor, ser paciente e tentar ficar tranquila. Nós temos diversas características de inteligências dentro das dificuldades que cada um deles tem. Então, o nosso trabalho é mapear essas inteligências e propor para esse grupo específico atividades que explorem as inteligências de cada um deles, adaptadas às necessidades da empresa dentro das atividades administrativas. Quem também está animado com a oportunidade é o jovem Benhur. Ele tem 18 anos e foi diagnosticado com bipolaridade. Eu trabalho aqui na Mochila Fala, eu organizo as prateleiras, eu recebo a mercadoria que vem de fora, eu recebo as notas que eu tiro. Quando eles precisam lá em cima de coisas, eu levo e cautelo, às vezes. Eu amo o meu setor, eu prefiro estar aqui porque eu amo trabalhar. Se eu ficar dentro da empresa, eu vou ficar feliz. Se eu não ficar, eu posso procurar um outro emprego. O acolhimento das pessoas com deficiência foi pensado de forma a envolver todos os funcionários. Uma integração que se mostrou positiva para a empresa. No fim, as limitações de uns abriram novos horizontes para outros. É um grupo que tem síndromes, tem autismo, tem bipolaridade, tem deficiência, somente deficiência intelectual. Então, é um grupo multi-dificuldades, digamos assim. Em 2013, quando a gente começou especificamente com esse programa de inclusão, nós tivemos que, no primeiro momento, detectar quais eram as pessoas mais indicadas para trabalhar diretamente com esse programa de aprendizagem, justamente monitores que pudessem trabalhar com esse grupo. Nós tivemos que fazer várias adaptações arquitetônicas, nós tivemos que investir em muito desenvolvimento e muito treinamento e tivemos que aprender. Nós tivemos que aprender, aprender, aprender para poder incluir. Dentro do grupo de aprendizes, muitos nunca haviam trabalhado antes. outros tiveram experiências de trabalho relativamente curtas, todos com uma cultura de sala de aula muito arraigada, diferente do comportamento que se exige de um profissional no mercado de trabalho. Mais um desafio para a empresa. A gente estabeleceu no início do projeto um manual com combinações básicas, que fazem parte do que é a nossa cultura profissional. Nós, enquanto profissionais, dentro da nossa carreira, nós combinamos com eles características as quais eles deviam incorporar para as vivências deles aqui na empresa e para as rotinas diárias. Então, essas combinações são um guia para o dia a dia dos aprendizes aqui. Quem também segue na batalha por inclusão de pessoas com deficiência são instituições como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. Nesta escola, localizada no bairro Vila Nova, em Porto Alegre, Mirielle frequenta cursos de capacitação que lhe ajudaram a ingressar no mercado de trabalho formal. Aos 37 anos, economiza com sabedoria o salário de estagiária. As conquistas materiais começam a aparecer. Estágio ou carteira de trabalho assinada, aprendiz ou artesão, não importa. Para quem lida com suas próprias limitações no dia a dia, ter a oportunidade de enfrentar e superar novos desafios pode ser uma experiência não apenas gratificante como libertadora. Ninguém pode calar dentro em mim Esta chama que não vai passar É mais forte que eu E não quero dela me afastar Eu não posso explicar quando foi E nem quando ela veio Mas só digo o que penso Só faço o que gosto E aquilo que creio Se alguém não quiser entender E falar pois que fale Eu não vou me importar Com a maldade De quem nada sabe E se alguém Interessa saber Sou bem feliz assim Muito mais do que quem já falou Ou vai falar de mim